Olá, meu nome é Marcelo Bretas, eu sou jornalista, escritor e eu venho tendo o prazer de conviver com o Padre Júlio nesses últimos anos. É um prazer que nem sempre eu consigo exercer com todo o vigor ou com toda a vontade que eu gostaria. Eu moro num outro município, no extremo contrário ao da paróquia de São Miguel Arcanjo, onde ele atua. Mas sempre que eu posso, eu estou lá às sete da manhã para ajudá-lo numa missão que ele faz todos os dias, com sol, com chuva, com frio, com calor. Muitas vezes com a ajuda de uma bengala, mas em que ele está lá para atender os moradores em situação de moradia nas ruas. E é uma das coisas que mais me enriquece, que mais me alimenta, é acompanhar esse dia a dia dele, a dedicação com que ele exerce essa missão que ele se autocolocou e que todos nós devemos nos colocar, porque ela é fundamental. E eu tive o prazer também de, quando eu lancei meu último livro, contar que era um livro sobre moradores com histórias de moradores em situação de moradia nas ruas. Eu contei com o prefácio do Padre Júlio nesse livro. E, como esse livro foi contemplado por um programa do governo, ele permitia algumas contrapartidas. E, conversando com ele, ele me disse que o que ele gostaria de contrapartida é que os moradores em situação de moradia de rua tivessem livros para ler. Aí, nós conseguimos doar, através desse projeto, 400 exemplares do meu livro para que fossem distribuídos entre esses moradores. E aquilo ficou martelando na minha cabeça e, recentemente, a gente conseguiu estabelecer, junto com o Padre Júlio, a criação de uma biblioteca do povo de rua. E isso tem sido um projeto muito legal, que a gente está finalizando agora e deve ser implantado nesse mês de março. E que está recebendo doações de amigos, de pessoas desconhecidas e já estão perto de 5 mil livros e que estarão compondo essa biblioteca. Mas, tudo isso é para dizer que esse é só mais um dos trabalhos, que vai junto com a padaria, que vai junto com a escola de costura, que ele ajuda a manter, que ajudou a criar e a manter, junto com tantas ações e outras tantas que ele está para lançar de informática. Mas, assim, é uma dedicação e chega a constranger quando a gente vê pessoas atacando esse projeto, levianamente, né? E de uma forma que é, assim, meramente ideológica, sem sentido, sem pé nem cabeça. Então, eu queria deixar, como tantos outros, a minha solidariedade incondicional ao Padre Júlio Lancelotti e as ações que ele vem desenvolvendo, de uma forma que a gente só tem que acordar todo dia e agradecer. Muito obrigado.